Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Aqui que foi, aqui que foi Meu pai pegou João Eu me lembro que eu fiquei deslumbrado com Brasília, com o César Nossa Tão bonita, eles se gostam tanto que eles moram tudo em cima do outro Aquilo me remitia a uma união Os índios vêm aqui, elas cantavam O índio fazia, ele falou Eu cantei muito mais vezes aí Cada pedido, meu Deus, de oração que se encontra, meu Deus querido, nesta caixa Quando eu tô lá, eu tenho saudade daqui E eu tô aqui, eu tenho saudade de lá Eu vivo essa confusão de pensamento De sentimento, né? Eu vivo essa confusão de pensamento